E o número de brasileiros que usam a internet por meio do celular, pessoal, cresceu mais de 100% nos últimos dois anos. Uma pesquisa mostra que a população está mais conectada ao aparelho do que aos computadores. O motivo para essa mudança de comportamento está relacionado à facilidade de acesso nos dispositivos móveis. Ele já se tornou um companheiro inseparável. Inseparável, é um amigo inseparável. Hoje em dia não consegue se viver mais sem celular. A gente nem sabe como que vivia antes, né? O tamanho é a necessidade, o tamanho dos aplicativos, a quantidade de aplicativos que hoje tem dentro do celular. E essencial para uma série de coisas no dia a dia. Internet, redes sociais e conversar com os amigos por mensagem. Redes sociais para me conectar, essas coisas para conversar com as pessoas. Valdir é empresário e passa a maior parte do dia conectado. Não para se divertir, mas para o trabalho. O aparelho é uma das principais ferramentas que ele tem para gerenciar os negócios. Todos os relatórios, todas as informações gerenciais, tudo que eu quero saber em real time, eu sei pelo celular. Então eu entro em contato até com imagem. Eu quero saber se uma empresa minha está trabalhando, o que está acontecendo. Os brasileiros estão muito mais conectados ao celular do que a computadores, notebooks e tablets. O número de pessoas que usam a internet pelo aparelho cresceu 106% nos últimos dois anos. É o que mostra uma pesquisa divulgada por um centro de estudos ligado à tecnologia. Para este especialista em sistemas de informação, essa mudança de comportamento dos internautas está basicamente relacionada à mobilidade e ao fácil acesso a esses dispositivos. Isso decorre de três fatores. O primeiro é a acessibilidade econômica. O segundo é o tamanho do dispositivo que permite você portá-lo a todo lugar que você se dirige. E o terceiro aspecto diz respeito às facilidades do acesso com relação aos custos. Mas o uso da internet por meio do celular pode apresentar alguns riscos e requer os mesmos cuidados como se a utilização fosse feita por aqui, pelo computador. A recomendação é não salvar senhas de e-mail e contas bancárias no aparelho ou qualquer tipo de informação confidencial. Além disso, é preciso filtrar muito bem o que se divulga nas redes sociais. Quase 53 milhões de brasileiros estão online pelo celular. Isso representa 31% da população do país. O levantamento mostrou que os internautas móveis usam o aparelho para acessar redes sociais, compartilhar fotos, vídeos e textos, acessar e-mails e baixar aplicativos. Estou dirigindo, posso acessar o e-mail? Opa, posso, mas devo. Opa, é outra questão. Estou na aula, assistindo a aula, posso acessar? Posso, mas devo. Opa, essa é a outra questão. A verdade é que todos nós nos tornamos reféns da tecnologia. Quem consegue ficar sem um aparelho? Eu falo por conta do trabalho, tem três linhas de celular diferentes. Gente, é insuportável a gente não conseguir se desprender disso. A todo momento verificando e-mail, conversando nas redes sociais, acompanhando, usando também como GPS. Enfim, imagino que você que esteja em casa também é assim, né pessoal? Ninguém consegue se desgrudar. Eu nem consigo lembrar, e olha que nem faz tantos anos assim, mas nem consigo lembrar da época em que nós não existíamos, que nós não tínhamos essa interatividade por meio do celular, que o celular servia apenas para fazer ligações e no máximo mandar um SMS. Hoje em dia, o telefone, o que a gente menos vê são pessoas falando o telefone. A maioria já manda um WhatsApp, já manda uma mensagem, a todo momento compartilhando informações nas redes sociais. Enfim, é uma tecnologia que veio, é boa também, mas tem que tomar muito cuidado para a dependência não ficar muito grande e se tornar inclusive uma doença que tem pessoas que são viciadas em tecnologia. Enfim, é uma tecnologia.